Mostra pra você que um trabalhador morreu depois de ser atingido por uma carga de madeira aqui no porto de Itajaí. Ao vivo, a repórter Daiana Brocardo vai nos trazer as informações desse acidente portuário. Daiana. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente uma triste notícia aqui pra cidade de Itajaí, né? É um fato realmente lamentável. Ontem, inclusive, funcionários da administração do porto de Itajaí fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Celso Klock. Que os colegas se reuniram em frente à administração e lembraram dele com muito carinho. O trabalhador morreu depois que uma pilha de paletes de madeira cair sobre ele durante o transporte da carga para um container. O acidente aconteceu na terça-feira. Celso ficou gravemente ferido, foi encaminhado até o Hospital Marieta. Ele estava internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Então, a morte foi confirmada ontem pela manhã. Celso era trabalhador portuário avulso ligado ao Sindicato dos Arrumadores. Desde março de 1996, onde atuou por 23 anos na categoria dos arrumadores. Natural de Itajaí, ele não deixa filhos, deixa a esposa. O Sindicato dos Arrumadores também pede que seja feita uma investigação para apurar as causas do acidente. Por enquanto, nem a autoridade portuária, nem as empresas ligadas ao porto se manifestaram sobre as circunstâncias, né? De como esse acidente aconteceu e como vão ser as investigações a partir de agora, Caleb. Muito obrigado, Daiana Brocard. As informações aqui sobre essa fatalidade no porto de Itajaí, no terminal portuário aqui da cidade, que realmente nos traz o lamento e também as condolências à família. Obrigado, Daiana Brocard.